Chegou a celebridade na padaria para comprar o pão, Isis, Isis Fernanda, olha, rapaz, filha de gente famosa desse jeito, aí a padaria está lotada minha filha, vai lá, vai lá, mas a filha tem prioridade, é, ela tem prioridade, vai lá, entra, fura a fila lá, fura, eita, Cláudio com a careca dele foi lá para frente, olha, olha, até Júnior está ali, até Júnior está na padaria, Júnior furou a fila, eu vi, Júnior furou a fila, leva lá, maluco, o bebê lá para ele, para ele furar a fila, olha o famoso no compra pão, não tem prioridade aí não, nem com a mãe, olha, está com o bebê recém-nascido, é assim, olha, ele volta, ele volta, tu vai aceitar isso, maluco, chegou com o neném, isso que prioridade, entrou daí, olha, tá aí, Júnior, já furou, já furou, já furou, já furou, tu tá, tu tá, vem para de trás de Nivaldo, né Nivaldo? É isso, olha, 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 olha o fluxo, olha o fluxo, olha o fluxo, ele está chegando, agora a gente vem para cá, venha, 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 venha.